Bom dia pessoal, aqui quem fala é o GNS Feira do canal GNS Titano que estou, iniciando mais um vídeo aqui, pertinho de preços A Feles Gatos da cidade de Itabira, Cernambuco, beleza? Estou no segundo parte Você que está aí em casa assistindo o vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha, deixa o comentário lá onde você está assistindo o vídeo, certo? E sigamos, veja aí como está pessoal, está cheia, né Feira aí, cheia de gatos, certo? O tico está ali, olha aí Vamos para o próximo aí Sigamos aí pessoal Tem gato com força, viu? Começar por esses aqui Legal, né pessoal? Vê aí, olha Qual o valor do senhor? 10 e meio Pessoal, olha, 10 e meio, viu esse pessoal? Vê aí 10 e meio, curta, compartilha, inscreva-se no canal Ok? Traseiro aí pessoal, mostrando para vocês Traseiro dos animais Olha aí Vamos para o próximo Olha pessoal Tem mais isso aí para mostrar para vocês Veja só Qual o valor? Certo Vai pessoal Curta, compartilha, inscreva-se no canal Sigamos Soltar aí pessoal Bom, né pessoal Qual o valor do senhor? 4 mil 4 mil, viu pessoal? Olha aí Isso aí é de Vânia Olha só que ela é mocinha Já parei aí Vânia Olha aí Certo Mais gato bravo pessoal Assim limita aí A pesquisa Olha lá Tive que sair para vir para aqui Certo? E aí pessoal O bom que eu estava filmando É isso aqui, olha É aparelho aqui, viu É do Vânia De afogado na engazeira pessoal Olha aí Certo? É gato para todo lado aqui Veja aí É do Vânia, viu pessoal Olha aí pessoal Topzão, né pessoal? Vê aí O negócio é que tem um manso Eu não gosto de ter um manso e um bravo Aí Não gosto de ter um manso e um bravo Não É manso, viu pessoal? Para comprovar A menina está ali Alisando Vissal para tu ver Isso Mansidão é aí Qual o valor dela O pessoal O pessoal 8 mil Tem preço Para vender Pessoal A pedida é 8 mil Viu Mas tem o preço De vender Olha aí Olha aí Não precisa dizer que é manso, né pessoal? Vê aí Olha aí Olha aí Olha aí A menina saiu com um ali Viu pessoal Olha aí Vai Eu vou olhar aquela preta ali É quanta? 11 mil Qualquer uma delas 11 mil Viu pessoal Qualquer um Olha aí Qualquer uma pessoal Que ele falou Aqui é 11 mil Viu Vê aí É do van de afogar Já em gazeira Curta, compartilhe Inscreva-se no canal E sigamos Olha como é Essa é a lote Olha aí Bonitona Né Olha Bonita, né pessoal Vê aí Olha o valor seu Esse boi de Elenco Para poder ir lá Segura aqui Para o próximo Aí Certo Segurando aqui O boi de Elenco Olha aí Enquanto ele está Chamando ele ali Para perguntar o preço Ok pessoal Ele só estava Segurando o gado Aí Se eu sair O pessoal Deixa eu aqui Segurando o boi E agora Eu preciso fazer A pesquisa de preço Agora é 11,5 11,5 11,5 Certo Olha aí pessoal É 11,5 Dois filé de boi Com certeza Com certeza Com certeza pessoal Vê aí Filé de boi mesmo Olha Olha o outro Ainda tem o chorinho Ainda tem o chorinho É É isso aí pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal E sigamos Esse aqui É o próximo pessoal O próximo É juntar aí Que eu estou mostrando Para vocês Certo pessoal Olha só Qual o valor senhor Aqui é 10,7 mil 10,7 mil Pessoal 10,7 mil Se quiser fazer Aí o negócio Pessoal Vem aqui A feira Está bem É Está aqui No segundo Pátio Da feira Olha aí Vejam só Filé de boi Aí Curta Compartilhe Inscreva-se No canal Sigamos Mais uma junta Aí pessoal Para mostrar Para vocês Veja aí Olha aí Olha aí Eu vou botar aqui Para mostrar Também Isso Sensacional Olha aí Qual o preço Dois quinhentos O vermelhinho E três quinhentos O garrafo O garrafo Ah É dois separados Beleza pessoal Curta Compartilhe Inscreva-se No canal E sigamos Valeu Olha aí Olha aí Pessoal Qual o valor Moço Cinco e meio Visse pessoal Olha É isso aí Pessoal Curta Compartilhe Visse Cinco e meio Isso aí Não vai dar certo Valeu Pessoal Aqui é o Zebelo Ele tem essas vacas Aqui pessoal Ele vende vacas Leiteiras Pessoal Com bezerro Certo pessoal Vem aí Olha pessoal Sono A menina ainda está ali Com boinha Só sonho está aqui Já filmei Agora vou perguntar o preço Ops seu Zé Quais são os preços seu Zé Pessoal Na faixa de cento mil Aí Visse Olha Faixa de cinco mil Aí Visse pessoal Vem aí Cinco e cinco Cinco e quinhentos Visse pessoal Olha aí O senhor Zé Belo Viu Ele que traz as vacas Leiteiras Aí É ele neguinho Que gosta de vacas leiteiras Aqui no curral do gado O vendedor neguinho Esse que vem aí Visse Olha aí E aí neguinho Vai pessoal Quais são os preços Neguinho Por favor Certo Pode deixar o telefone Neguinho Por favor Aí pessoal Falar com o neguinho Viu Ele que venda aí Vaca leiteira também Vaca com bezerro Como vocês estão vendo aí Certo pessoal Você aí que está em casa Curta Compartilhe E aí Vai pessoal Esqueça aí no canal Negu do Gol E compartilhe Tome pessoal Vida aí Vida na Roça e Cultura É o segundo canal Viu pessoal Inscreva-se lá Aí pessoal Sigamos Olha aí pessoal Tudo Olha pessoal Põe um aqui Olha Vê aí o tamanho Filma aqui de baixo Olha Olha só pessoal Vê Bonita aí Olha E aí Olha Ele vai perguntar o preço Ali Isso Vai chamar a atenção De longe Qual é o preço Senhor 11,600 11,600 Aí viu pessoal 11,600 Olha aí Beleza pessoal Olha Olha aí Olha aí Olha aí Foi isso aí pessoal Opa Tudo bom E aí pessoal Olha Os dos pés A cabeça Aí pessoal Vê aí Olha 4,500 4,500 Quatro e meia aí, viu Olha Olha, pessoal Se quiser vir fazer um negócio, pessoal É aqui no segundo pátio da feira da cidade de Itabira Certo? Olha aí Tá aqui, viu, no segundo pátio Se quiser fazer um negócio, é só vir aqui Fazer um negócio Valeu Sigamos Olha aí, pessoal Dez e quinhentos, viu, aqui, olha Dez e meio, viu, pessoal Aqui Se eu já filmei ele Mas eu é que filmei ele, não Dez e meio, pessoal Curta, compartilha, inscreve-se no canal Vamos seguindo, viu, pessoal Ajuda aí, viu Ajudando aí com o like, com o comentário aí Certo? Aqui é o segundo pátio da feira, viu Onde é que essa junta tá Você Gostou, você vai vir aqui E fazer o negócio Sigamos Filma aí, filma aí Que aí é de casa Pessoal, dois Seiscentos aqui, viu, pessoal Vê aí Dois Dois Seiscentos Faço Valeu Valeu, cara Valeu Olha aí Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha, comentário, enfim, pessoal Bem, pessoal, vou acabar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá cortando esse peito Tá cortando esse peito Não, não, já se tentando E é isso aí E é isso aí E é isso aí, meu irmão Primeiro Primeiro Forte abraço, até mais e fui Obrigado